Olhes pra mim Senhor, estou aqui Pra te buscar e ser amado Pra te servir Olhes pra mim Sou pecador, confesso então Mas hoje entrego minha vida Em tuas mãos Quero seguir o teu caminho Como os discípulos, ó Pai Tudo pertence a ele Tudo é dele, nele é capaz Pois todo aquele que crê em mim Mesmo que morto viverá Eu sou a vida, a ressurreição Disse Jesus Sem outro Deus Eu sou Jesus Vou profetizar Que pela fé Sua vida vai mudar Quero seguir o teu caminho Como os discípulos, ó Pai Tudo pertence a ele Filho meu Não tem maior Não tem outro Deus Eu sou Jesus Vou profetizar Que pela fé Sua vida vai mudar Confie em mim Filho meu Filho meu Não tem maior Não tem outro Deus Eu sou Jesus Vou profetizar Que pela fé Sua vida vai mudar Senhor Senhor Tu dissestes Eu sou a ressurreição E a vida Aquele que crê em mim Ainda que esteja morto Viverá E todo aquele que vive E crê em mim Jamais morrerá Eu creio, Senhor Eu confio em ti, ó Pai Confie em mim Filho meu Não tem maior Não tem outro Deus Eu sou Jesus Vou profetizar Que pela fé Sua vida vai mudar Confie em mim Filho meu Não tem maior Não tem outro Deus Eu sou Jesus Vou profetizar Que pela fé Sua vida vai mudar Olhe esplendor Eu sou Jesus Eu sou Jesus Eu sou Jesus Eu sou Jesus Filho meu A CIDADE NO BRASIL